Música Olá, muito boa tarde. A Teologia do Corpo, a partir dos ensinamentos de São João Paulo II, vai estar em estudo no seminário de Alfragide, em Lisboa, dias 4 e 5 de fevereiro. Oradores, ateliês, testemunhos fazem parte desta proposta de que nos vai falar a Maria José Vilaça. Mas antes, ficamos com os temas que marcam a atualidade religiosa. Chegou ao fim a semana de oração pela Unidade dos Cristãos, momento assinalado pelo Papa em Roma. Representantes das várias comunidades cristãs de Roma reuniram-se mais uma vez com o Papa Francisco na Basílica de São Paulo para o encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Uma iniciativa anual que em 2017 tem como tema central a reconciliação. Antes, no Vaticano, o Papa tinha recordado a importância de rezar sempre por esta causa ecuménica. Hoje, celebramos a fiesta da Conversão de São Paulo e se conclui a semana de oração por a unidade dos cristãos. Os invito a todos, a que, conscientes de que o amor de Cristo nos apremia, não deixem nunca de rezar para que os cristãos trabalhamos com respeito fraterno e caridade ativa por chegar à tão deseada unidade. Na audiência geral, o Papa Francisco elogiou a coragem das mulheres, evocando a figura bíblica de Judite que ajudou a salvar o povo de Israel num momento de guerra. Bussemos à porta do cuore de Deus. Ele é o Padre. Ele pode salvarar. E esta dona, vedo, rischia. Ríschia a fazer a maldade figura davanti aos outros. Mas é corajosa, vai avanti. Essa é a minha opinião. As mulheres são mais corajosas que as mulheres. Monsenhor Fernando Ocáris é o novo prelado da Opus Dei. e o seu desafio, diz, é o de toda a Igreja. Levar Jesus Cristo a todo o mundo. Bom, os retos, os retos, fundamentalmente, são os de todos os cristianos, que é levar a Jesus Cristo a todo o mundo. Eu me lembro com frequência umas palavras de Benedicto XVI que, depois, com outras palavras, também o Papa Francisco as diz de muitos modos. Não há nada mais bello que sentirse alcançado por Jesus Cristo, por o Evangelho e transmitir a outros o conhecimento de Ele. Que, que necesito eu das pessoas da obra agora? Parece que é evidente. Necesito, por uma parte, a oração, que me ajudem com a oração. Depois, o trabalho, o trabalho transformado em oração também. que me apoiem do modo que podiam, com iniciativa, com espírito jovem, com alegria, com esperança. Como diz São Paulo, uma característica dos cristãos é, alegres na esperança. Estamos, pois, estamos, celebrando a missa do Espírito Santo antes da eleição. Então, na Pentecostés, se fala de um vento impetuoso. Então, São José Maria, falando do que tinha que ser, também, o afán apostólico da gente, nossa, e de todos os cristianos. Ou seja, que tínhamos que ser como o vento impetuoso da Pentecostés, que transformava em positivo, que transmitia, etc. Os dominicanos celebram 800 anos de história com o jubileu. O ano santo ficou marcado por diversas publicações e iniciativas culturais. Os dominicanos encerraram o jubileu que celebrou 800 anos da sua fundação por São Domingos de Gusmão. O convento de São Domingos, em Lisboa, recebeu religiosos cansados, mas com força renovada para o futuro. Projetos de estar presentes com pregação nos meios de comunicação social, de estar presentes no diálogo com a cultura, nesta cultura da indiferença, cada vez mais pessoas a não ligarem à vida eclesial, à vida cristã, à fé cristã, e nós estarmos presentes na nossa pregação nesses meios. Os meios de comunicação social, mas também as redes sociais. Estarmos presentes também no mundo das pobrezas, das periferias. E saímos renovados, certamente, do jubileu. Cansados, mas entusiasmados. Um jubileu que celebrou e recordou oito séculos de presença dominicano na igreja e na sociedade, que deu um grande contributo à ordem dos pregadores. A missão de evangelização tem sido realizada de formas diversas, ricas, plurais e extraordinárias e vai continuar em diálogo. Olhando para essa história, nós descobrimos a atualidade e até métodos que foram utilizados ao longo de tantos anos de história, que ainda hoje são atuais. Métodos de evangelização, ardor, paixão, o querer fazer uma evangelização em diálogo com as culturas, tudo isso foi feito ao longo de 800 anos. Os religiosos dominicanos iam para as escolas estudar teologia para fazerem uma pregação bem fundamentada de bondade e de misericórdia. Esta marca é necessária hoje. Hoje também é isso que o mundo carece, não é de uma pregação negativista, ameaçadora. Então, olhando para a história, nós vemos como realmente o carisma dominicano se foi adaptando a todos os tempos e lugares, e hoje também, e em relação ao futuro, tem que se ir adaptando aos tempos e lugares. A clausura oficial do ano santo foi assinalada na dimensão celebrativa e com momentos culturais, como a apresentação de um livro do padre Marie-Joseph Lacrange. O sacerdote francês foi um especialista no estudo da Bíblia e precursor do método histórico-crítico. Compreendeu que era necessário abordar a Bíblia de uma maneira crítica e científica, que isso só traria vantagens para a fé dos cristãos. Muitos ataques que vinham dessa área do racionalismo alemão que era demolidor para a Bíblia e para a fé cristã, ele achou que o melhor forma de enfrentar esses ataques era exatamente utilizar os meios que eles também utilizavam, que as ciências históricas, os instrumentos de análise de história, a crítica textual, a crítica literária. A nova publicação, Recordações Pessoais, do padre Marie-Joseph Lacrange, faz parte da Biblioteca Dominicana. Os clássicos de autores da Ordem dos Pregadores e livros mais recentes e contemporâneos são as duas grandes linhas da coleção. Isto é uma coleção concebida pelos padres dominicanos portugueses, à semelhança de outras coleções que há noutros países, como em Espanha, em que se pretende publicar textos que são fundamentais ao longo da história da Ordem. A Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão, encerrou este sábado o seu ano jubilar que celebrou oito séculos de história. O movimento Encontro Matrimonial está em festa. Em Portugal, está a celebrar 35 anos de vida. O movimento Encontro Matrimonial celebra 35 anos da sua presença em Portugal. Para assinalar esta data, os casais que pertencem a este movimento reuniram-se em Fátima com o objetivo de saborear um conjunto de partilhas ligadas à exultação apostólica do Papa Francisco, à alegria do amor. Se não houver esta alegria, o casamento não tem graça, é sem saborão. Isso foi uma das coisas que nós aprendemos em Encontro Matrimonial, é realmente esta disposição ou pré-disposição para vivermos a alegria. E isso em termos de Encontro Matrimonial foi essa redescoberta de uma fase que todos os casais passam, que é... Desilusão, não é? Às vezes nem é bem a desilusão, mas acaba por ser o cansaço, a rotina do dia-a-dia. Com 35 anos de presença em Portugal, o Encontro Matrimonial já proporcionou a muitos casais, sacerdotes e religiosas experiências de conhecimento de si mesmo e do outro. Nesta caminhada de escuta e confiança, os elementos passaram a pertencer a uma comunidade de pessoas que partilham o mesmo projeto. A linguagem e os temas que utilizamos em Encontro Matrimonial, no chamado fim de semana de Encontro Matrimonial, estão plasmados no documento da Exortação Apostólica. Isso para nós foi uma confirmação daquilo que nós andámos há 50 anos em esta parte a anunciar. Em Portugal há 35, desde que estamos cá, mas no mundo inteiro há 50 anos. Estamos a celebrar os 50 anos do nascimento do Encontro Matrimonial no mundo. Humanos como somos temos momentos até de irritação e às vezes de má disposição, não é? A importância de aprendermos técnicas de comunicação e as pormos em prática é saber sair dessas situações. As situações acontecem, todos nós somos pecadores, temos deficiências, temos diferenças, temos diferenças de gosto e temos que aprender a conviver com as diferenças e fazer delas ocasião do nosso próprio crescimento. Ser pedra viva da comunidade é o lema deste ano pastoral do movimento. Uma ocasião para viver a festa e a alegria de pertencer ao Encontro Matrimonial. Para o Encontro Matrimonial aprendemos que temos sempre a hipótese de nos curarmos. Portanto, na nossa relação, desde que nós queiramos, há sempre a hipótese de dar a volta e recomeçarmos de novo. O Encontro Matrimonial é um movimento de casais, sacerdotes e religiosas que tem como objetivo aprofundar a relação dos casais, homem e mulher e o enriquecimento desta relação com as suas comunidades. Agência.eclesia.pt é este o endereço da Agência de Notícias da Igreja Católica onde encontra estes e outros temas da atualidade. Agora, a teologia do corpo através daquela que é a primeira iniciativa entre nós do Fórum UAU. Maria José Vilaça, explica-nos então o que se pretende com esta iniciativa que tem um nome muito original, este Fórum UAU, uma iniciativa internacional, mas que chega agora a Portugal. O porquê também deste nome? O que é que sugere esta expressão? O Fórum UAU tem origem em França e o UAU, segundo eles dizem, terá sido a exclamação que Adão fez quando viu Eva pela primeira vez. UAU! De espanto. Foi assim, exatamente. Foi assim que encontraram o nome para isto. Isto começou em 2011 com um casal e um rapaz que por acaso esteve cá em Portugal no Simpósio da Teologia do Corpo também em 2013, mas antes disso eles começaram a pensar o que é que haviam de fazer para fazer com que as pessoas voltassem a ter interesse pela Teologia do Corpo, especialmente aquelas que achavam que já sabiam tudo porque tinham lido um livro ou outro e portanto era preciso de certa maneira revitalizar o interesse e então estudaram com o apoio do Instituto João Paulo II em Roma, com o apoio do Instituto da Teologia do Corpo em León e enfim, com uma quantidade de teólogos como é que seria uma proposta interessante, fácil e atraente, atrativa e que remete-se também para o aspecto prático da Teologia do Corpo. E o que é que é a Teologia do Corpo? O que é que se pretende com esta abordagem, com esta proposta? A Teologia do Corpo é um conjunto de ensinamentos de João Paulo II que ele proferiu nas catequeses das quartas-feiras durante os primeiros cinco anos do seu pontificado. Ele próprio é que lhe chamou Teologia do Corpo que no fundo é como é que o nosso corpo revela Deus. Como é que se pode aprender tanto sobre Deus e sobre o plano de Deus para o amor humano. E pronto, fala basicamente da... é uma antropologia, digamos, é uma visão da pessoa, corresponde à visão da Igreja, mas explicada de uma maneira mais adequada às pessoas de hoje em dia. Portanto, não tanto a partir daquilo que não se pode fazer, mas a partir do sentido que o nosso corpo nos ensina e nos ajuda a perceber o significado que têm as coisas até o próprio sentido da vida. Dias 4 e 5 de Fevereiro estará em debate esta questão no seminário nosso senhor em Alfragide, nas imediações de Lisboa. O que é que ali vai acontecer? A quem é que se destina? É apenas para casais ou não? Não, não de todos. Isto é uma coisa que pretende ser para toda a gente. Se calhar nós gostaríamos mais que fosse mais para aqueles que depois vão ter a missão de ensinar. Catequistas, professores, educadores, mas, enfim, pais, todos, não é? E então, é indiferente de serem casais, serem jovens, consagrados. O fórum em França normalmente tem 600 pessoas. Nós não temos essa dimensão, estamos a começar. Aliás, é o primeiro país fora de França onde se vai fazer o fórum, portanto, também somos inovadores nisso e, portanto, vamos ter, é uma dimensão pequenina, mas isto está preparado para se fazer ateliês para as pessoas estudarem as coisas do ponto de vista da sua realidade. da sua vida, portanto, há ateliês para consagrados, há ateliês para casais, há ateliês para jovens, há partes de partilha só entre homens e só entre mulheres que depois se cruzam também, portanto, há toda uma série de momentos e dinâmicas específicas para as várias pessoas que podem assistir e participar. Além disso, há cinco conferências, cinco lições, digamos, que são os pilares da teologia do corpo, os cinco ciclos em que estão divididas e todas as catequeses são abordadas de uma forma mais didática, não é? Mas também com testemunho de várias pessoas e, pronto, e depois, a partir daí, há todos estes trabalhos de partilha e de ateliês. o Fórum Auto tem, digamos, três etapas nestes dois dias. A primeira etapa será o anúncio, que são as tais lições, olha lá, depois uma etapa de, chamamos-lhe de conversão ou de aprofundamento pessoal em que as pessoas têm o tempo para mastigar, para interiorizar o que foram ouvindo e depois temos o tempo do testemunho que são os tais ateliês práticos em que é dito como se transmite isto, de adulto para jovem, de casal para casal, de jovem para jovem, para populações específicas, enfim, como é que se fala disto com casos práticos? É muito interessante porque tem, tem mesmo três ou quatro histórias e agora como é que nós respondemos a esta situação? Que conselho podemos dar ou como é que vivemos isto na nossa vida? É assim, muito prático. E nós habitamos uma sociedade, e portanto, há muita atualidade em tudo isto porque vivemos tempos muito centrados no corpo e na imagem que se tem, não é? Serve para vender produtos, está na publicidade, mas também serve para nos mobilizar e muita gente para os ginásios desenvolvendo, querendo desenvolver uma imagem perfeita, estereotipada às vezes, mas são tudo dimensões que depois há que as enquadrar também na perspectiva cristã. É a perspectiva cristã que é basicamente a perspectiva humana das coisas. É a perspectiva de que nós somos um corpo, somos uma unidade, corpo e espírito e psique, não é? Não somos uma coisa separada, fragmentada. Eu penso que hoje em dia vive-se muito isto como uma fragmentação. O que o meu corpo faz não tem nada a ver com a pessoa que eu sou e o que nós dizemos é precisamente o contrário. Tudo aquilo que o meu corpo faz revela a minha pessoa e portanto, há que aprofundar este conceito da unidade e como é que nós o vivemos e cada vez é mais difícil vivê-lo porque o mundo cada vez mais nos convida a uma fragmentação, não é? Portanto, enfim, aprende-se estudando isto e contemplando esta proposta, vamos tentando também interiorizar isto na nossa vida. É útil para diversos setores, mas em particular para os casais e para o relacionamento entre marido e mulher que acaba por ser muito importante também aprofundar este tema. É fundamental até porque também se percebe é para os casais mas também é para os jovens E para aqueles que se preparam para o casamento particular também. É isso que eu ia dizer, também para os jovens e para quem está a pensar constituir família e para quem está a pensar seguir a via do celibato consagrado também porque no fundo é assim, são duas vocações de dom total de si ou chamamos-no de dom esponsal. As duas, todos temos a mesma vocação que é a vocação para amar. Normalmente as pessoas quando pensam em vocação pensam vai para padre ou para freira. Não, todos temos uma vocação básica que é a vocação para amar. E depois, a partir daí concretizamos essa vocação destas duas formas mais evidentes que são o casamento ou a via do celibato consagrado. Então ambas vistas na teologia do corpo, aprofundadas na teologia do corpo e como é que elas revelam cada uma à sua maneira e se completam também como elas revelam Deus, como elas revelam o amor que Deus tem pela humanidade. Ambas revelam, mas de uma forma que se completa uma à outra. E portanto, é útil para todos. Ainda é possível a inscrição? Sim, sim. A inscrição está disponível no site da Pastoral da Família do Patriarcado e portanto é só uma questão de ir lá procurar e inscrever-se. E vai ser uma primeira iniciativa deste fórum mas a partir daqui podemos entender como o início de uma caminhada para realizar o postura. Eu gostava que fosse mesmo isso. O que eles têm feito em França é absolutamente espantoso. Fizeram este ano, este mês, no princípio do mês, um fórum em Paris só para padres e seminaristas. portanto estão também a evoluir no público-alvo a ver especificamente o que é que cada um precisa mais e de facto tem sido os testemunhos que nós temos das pessoas que fizeram isto em França são fantásticos. As pessoas descobrem todo um sentido para a vida, toda uma forma diferente de viver o amor e mesmo a vida mesmo entre casal quer dizer muitas vezes nós, enfim eu trabalho também com pessoas com casais e vejo isso as pessoas põem muito a expectativa do sucesso das suas relações no seu próprio esforço quer dizer eu hei de conseguir eu vou conseguir e tal e não isto liberta-nos muito porque isto ajuda-nos a perceber que o amor que nós somos chamados a viver é nos dado primeiro e portanto é à fonte que nós temos que ir para ser capazes de amar como deve ser portanto liberta-nos imenso a minha capacidade não é nada se não vier de algum lado é como uma água que se bebe quer dizer tem que se ir à fonte e portanto é bom para toda a gente e é útil de certeza e eu espero que venha eu não vou eu espero eu gostaria imenso que nós tivéssemos aqui fóruns de 600 pessoas e tal vamos ver em França já houve 2.500 pessoas que passaram pelo fórum vamos ver muito bem Maria José Vila muito obrigado por nos ter falado desta iniciativa e fica desde já também o convite a quem nos vê e nos escuta a participar obrigado pela sua presença a teologia do corpo a partir dos ensinamentos de São João Paulo II o encontro marcado para o seminário de Alfragido nos dias 4 e 5 de fevereiro já a terminar recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia será na Antena 1 a partir das 22h45 tenha então uma muito boa tarde e até amanhã se Deus quiser